Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a dança dos técnicos segue a todo vapor nesta sexta-feira. E fechando a trinca dos técnicos demitidos, vamos a mais um. Após o Jair Ventura ser demitido do Juventude e o Anderson Moreira sair do Botafogo, no final da tarde foi a vez do Náutico anunciar a saída do técnico Hélio dos Anjos. Ele que não resistiu a crise interna que o clube está atravessando e deixou a equipe do Timbu. O mais cedo, o seu filho, o Guilherme dos Anjos, já havia sido demitido também e o clube alegou justa causa. Então, de manhã cedo foi o Guilherme dos Anjos, filho do Guilherme, e a tarde foi a vez do próprio Hélio dos Anjos acabar deixando o clube. O Hélio que tinha contrato com o Náutico até o dia 30 de novembro, mas deixa a equipe nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, na véspera da partida contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. O clube ainda não informou quem vai dirigir o time contra o Fortaleza. Mas a história é mais ou menos assim. A situação do treinador ficou insustentável após o filho ter sido demitido por conta de um desabafo que ele fez nas redes sociais. O Guilherme publicou na rede social um desabafo falando sobre a confusão envolvendo jogadores e torcedores do Náutico, o que aconteceu na última quarta-feira lá nos Aflitos, após a derrota para o Retro. Houve aí uma confusão, alguns jogadores chegaram às vias de fato com torcedores, e aí o auxiliar chamou o episódio de inadmissível, e sem citar o clube, também falou aí da questão de atrasos salariais. O clube não gostou e decidiu desligar então o Guilherme dos Anjos. E aí a tarde foi feita uma reunião com o Hélio, e o Hélio também acabou deixando o clube. E o Hélio também não gostou nada de sair e fez uso das redes sociais para desabafar. Ele fez ali uma postagem um tanto quanto enigmática. Ele escreveu o seguinte, Minha palavra não tem curva, não negocio falsidade. Pela minha honra vou até as últimas consequências. Minha maior riqueza é minha família. E esse nome, Hélio César Pinto dos Anjos. Bom, ele citou aqui família, né? Então certamente ele está se referindo aí à demissão do filho dele, né? O filho dele que sempre acompanhou ele no Náutico. Dessa forma, o Hélio encerra aí a sua passagem pelo clube, que começou em novembro de 2020, quando o Náutico corria sério risco de rebaixamento para a Série C. A equipe se recuperou, né? Conseguiu escapar do rebaixamento, até com uma rodada de antecedência. Aí no ano passado, fez um primeiro terço de Série B muito bom, liderou por várias rodadas. Depois ali já, para a virada do turno, teve uma queda brusca, né? Essa queda de rendimento, inclusive, provocou o pedido de demissão do Hélio. Cerca de um mês depois, o Hélio voltou, né? O time chegou a reagir um pouco, mas não o suficiente para voltar a brigar pelo acesso. Não passou susto contra o rebaixamento, mas também não conseguiu voltar a brigar para subir para a Série A. Ao todo, o Hélio comandou a equipe em 64 jogos, teve 30 vitórias, 18 empates e 16 derrotas. Ele teve um aproveitamento de 56,2%. Então esses aqui são os números do Hélio dos Anjos, mais um treinador nessa sexta-feira, a perder o emprego em sexta-feira 11. Só para citar aqui o que o Guilherme falou, da confusão que o Guilherme falou, é que na quarta-feira, após a derrota do Náutico para o Retorno, lá nos Aflitos, os ânimos ali ficaram exaltados, né? Membros de uma torcida organizada do clube foram até a porta dos vestiários e se envolveram com uma briga com os jogadores. Inclusive, teve um vídeo em que o atacante Chiesa, né? Tentou ali trocar socos com homens que foram protestar, né? Então essa foi a confusão que aconteceu lá nos Aflitos, logo após a derrota do Náutico para o Retorno, né? O Náutico que acabou perdendo 100% de aproveitamento no estadual e caiu para a quarta colocação. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Foi um vídeo rapidinho já gravado no final do dia, né? Para registrar então aqui mais uma queda de treinador. Eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham dessa história, né? Vocês acham que a situação do Hélio mesmo, após a demissão do filho, ficou mesmo insustentável? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Se você é torcedor do Náutico, também deixe aqui a sua opinião aí a respeito de tudo o que aconteceu e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!